Oi pessoal, hoje eu tirei o dia para mexer na minha casa, para fazer a bagunça ou a ordem, né? Quando a gente faz aquele faxinão, sabe? Hoje eu estou inspirada, viu? De manhã eu já comecei fazendo comida, já fui limpando e daí agora de tarde eu me deparei com os guarda-roupas, os quartos, né? E aí eu vi que eu não tinha ainda tirado os casacos para fora, para fazer... como é que se faz? É que às vezes assim, os casacos ficam do verão, a gente lava no final do inverno, deixa guardado até o início do próximo inverno, né? E aí a gente não quer lavar tudo de novo para começar a usar, então eu pego assim, amaciante, boto dentro do borrifador É uma dica legal, gente, principalmente para quem não tem muito tempo, né? E aqui no Rio Grande do Sul é muita roupa pesada, então pensa em lavar tudo Não tem condições, entre abrigo, as calças quentes e os casacos e blusões, sem chance, né? Então eu puxo para fora os blusões, eu puxo para fora os casacos, hoje é o dia dos casacos E aí eu pego o amaciante, boto dentro do borrifador com um pouco de água Faço ele em um concentrado mais forte para dar mais cheirinho, né? E aí eu faço isso aqui, ó Mas tem que ser um dia de sol Porque daí o sol em contato com essas gotículas de amaciante com água Dá aquele perfume na roupa que ficou com aquele cheirinho de guardado, né? Durante todo o verão E aí, ó, faço isso em todos os casacos Somos quatro aqui em casa, então haja casaco Esses ali todos eu já passei Esses aqui eu não passei ainda Deixa eu ver esse aqui Sim Esse eu não passei aqui na parte de trás e na frente Todos esses eu não passei, então eu tenho que fazer agora Alguns casacos a gente, dependendo do inverno, a gente chega... A gente nem usa, porque se não dá um inverno bem pesado A gente nem chega a usar Mas a grande maioria a gente usa E às vezes a gente usa uma vez E não tem como estar lavando, né? Principalmente essas de lã batida, né? Então eu faço isso aqui Eu trago para o sol durante o inverno também Abri um dia de sol E eu vejo que a peça está limpinha Eu venho e passo o amaciante Borrifador assim com o amaciante E deixo no sol a tarde toda Mas hoje eu estou lavando roupa também Daí como eu peguei esse varal todo para fazer isso aqui É um varal mais forte Tem mais segurança ali na parede, né? Daí eu puxei lá no fundo um arame Onde eu estou botando as roupas de cama Porque hoje é dia de faxina geral, né? Então, esses casacão aqui Pensa lavar um casaco desses É horrível para secar Esse sobretudo, né? Então, às vezes não tem como A gente precisa fazer isso aqui E aí depois que pegou aquele sol Que ele secou Ele pegou todo o cheirinho de amaciante Ó, a minha máquina está tocando água fora E a gente bota no guarda-roupa de novo Dá aquele cheirinho dentro do quarto Ai, coisa mais boa E olha ali, ó Como é que está a situação aqui Vem comigo Não reparem a roupa Porque é roupa de correria, né? Penhal de dedo e roupa de correria As roupas de cama eu faço isso também Hoje elas não vão para o varal Porque eu não tenho lugar E aí depois que secou Aquele lado lá que eu já borrifei Eu viro e faço de novo Assim eu vou fazendo Eu deixo uns 10 minutos, um pouco mais Secando e venho, viro Passo mais borrifador Assim é que eu vou fazendo Olha E aí de noite Quando a gente vai dormir A roupa de cama está com aquele cheirinho Parece que a gente lavou E não é todos os dias que dá para lavar, né? Olha Minhas roupas de cama são tudo roupa velha, viu? Não tem roupas novas assim Mas é isso que eu faço E às vezes a gente pega só para Deitar no sofá E puxar uma cobertinha mais fina No sofá e tem aquele cheirinho de amaciante Coisa mais boa Né? É isso que eu estou fazendo hoje de tarde E lavando roupa Muita roupa Olha lá tem travesseiro Lá na cadeira que eu passo também nos travesseiros Tá? Vou botar para cá Para pegar mais sol aqui na grama Travesseiro eu faço a mesma coisa Eu tenho que puxar mais travesseiro lá de dentro Só peguei dois por enquanto E assim o dia vai ser hoje Tomara que o sol fique até mais tarde Brilhando Porque ali pelas quatro horas Eu já tenho que começar a recolher tudo E ó Pauleirão Vou fazer um faxinão na casa E eu espero que vocês tenham gostado da dica Simplesmente isso Botem amaciante ali Passem nas roupas de cama Passem nos casacos A calça geralmente a gente tem que lavar Mas os casacos nem sempre a gente precisa lavar E é uma boa pedida Mora em apartamento Bota na sacada Bota nas janelas Onde pega sol E vai virando ele durante o dia E fica com aquele cheirinho de limpeza Uma delícia Até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau